Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente do padrão aí, vou estar demonstrando para vocês aqui que eu estou utilizando aqui, todo mundo sabe que eu utilizo o Fedora, então eu fiz atualização recente agora para o Fedora 28, como vocês podem ver aqui, e estou utilizando aqui no momento com o gnome, ou nome, como vocês quiserem chamar, e fiz algumas modificações aqui que vou estar compartilhando com vocês só para vocês verem, e também vou deixar uma dica legal aqui no final também, que é como personalizar esse ícone aqui, porque no Ubuntu a gente até então conseguia fazer isso aqui com um pacote de ícones completo, vou ensinar vocês a mudarem isso aqui, colocar o que vocês quiserem aqui sem precisar estar mudando os ícones aqui, tá, ou dando também personalizar, legal? Bom, então inicialmente aqui galera, é bom, aqui eu tenho instalador ScreenFetch aqui, eu sempre utilizo ele, tá, já demonstrei alguns, acho que no vídeo na oficina, como que faz isso, na oficina do Tux, podem procurar aí no canal da oficina aí que vocês vão encontrar, tá, e então outra coisa legal que eu uso aqui, a extensão Dash2Doc, tá, que a gente pode estar personalizando algumas opções, igual eu deixo aqui, tá vendo, transparente, também deixo aqui essa opção, então essas aqui são as minhas opções, tá, eu diminuo bastante o ícone, eu deixo estendendo até a borda, tá, para ele ficar bem legal ali, aqui eu não mexo nada, você pode mover o botão aqui, tá, esse botão aqui para ficar tipo Ubuntu lá, o Unity, tá lá, pode mandar o ícone aqui para cima aqui, mas eu prefiro deixar ali embaixo, tá, não mais aqui em comportamento eu deixo assim, e aqui em aparência, eu deixo aqui só encolher o Adash, né, que senão ele fica muito compridona, ele fica feio pra caralho, aqui, e também eu deixo aqui dinâmico, tá, pode estar deixando aqui adaptivo aqui também, tá, ele fica bem legal, prefiro dinâmico aqui, não mais é isso aqui, eu utilizo também aqui, pessoal, é uma outra extensão que eu gosto muito, perdão, eu gosto muito do KD, todo mundo sabe, eu também utilizo uma opção lá para o auditado, que é esse aqui, ó, tá vendo, então esse aqui é uma outra extensão que eu uso, são três extensões no total, tá, deixa eu mostrar aqui, acho que nem precisava fazer isso, mas, aliás, nem precisava eu abrir aqui, aqui direto no TweakTool aqui, aqui no TweakTool a gente consegue ver aqui as extensões que eu estou utilizando, tá, então eu estou utilizando aqui o CoverFlow, que é esse para fazer essa opção aqui, tá, vocês podem ir direto lá no site do WeakTool Extensions e está ativando para vocês, e o Dash2Dock, e também, uma bem interessante que eu estou utilizando aqui também, é o System Monitor aqui em cima, tá, no KDE eu utilizo aqui embaixo para monitorar, e aqui eu utilizo essa aqui, ó, que faz o monitoramento da CPU, na verdade vocês podem personalizar da maneira que vocês quiserem, tá, olha aí, vocês podem deixar a memória RAM, swap, rede, disco, até a vintoinha que estiver tudo funcionando, é, no momento ali não estou utilizando a GPU, tá, mas para estar utilizando, é, para estar funcionando aqui, a GPU tem que instalar o LM Sensors, tá, e depois dar um auto-detect lá, para poder configurar direitinho os sensores da placa e detalhe, aqui mesmo está informando aqui que só funciona com placas NVIDIA, ok, e também é bem legal aqui, ó, que ele mostra aqui, a quantidade de swap, aqui, a quantidade de espaço que estou ocupando aqui na home, e também na, na partição, o principal, né, que é a partição do sistema, o LUT, como vocês queiram chamar aí, e eu vou mostrar para vocês como é que está mudando isso aqui, primeiro, galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão precisar do Inkscape, tá, instalado, não vai ter nenhuma edição extraordinária nele, não, mas vocês vão precisar dele, tá, e segundo, vocês vão precisar de uma imagem, pode ser um ícone, qualquer coisa, que você quiser, vamos pegar aqui o nome, ou pode ser, vem aqui a imagem, sopa, ícone, no caso, escolha o ícone de preferência de vocês, ou pode ser do Fedora mesmo, e aquele ali mesmo, é, que eu, que eu estou usando aqui no cantinho aqui, ó, eu peguei no Google aqui, ó, ele aqui, ó, só colocar ícone Fedora, ele já vai aparecer para vocês aí, bom, eu já baixei uma cobalha aqui, onde que ele tá aqui, pra�zer de ícone aqui, ó, então arquivo que eu vou pegar esse aqui, tá, a gente faz aqui o seguinte, aqui, botão direito sobre ele, tá, vamos clicar aqui em abrir para o aplicativo, seleciona o Inkscape, olha lá, aqui não precisa fazer nada demais, tá, ele já vai abrir aqui, vocês podem maximizar, mas, simplesmente, abrir, aí vocês têm que vir aqui salvar como, tá legal, aí vamos vir aqui na minha round, vai dar esse nome aqui, ViewAppGridSimbolic, vou deixar na descrição aqui, e não esqueçam, tem que deixar com a opção .sgsvg, que é a extensão padrão do Inkscape, cheguei aqui, manda salvar, vamos substituir ali, vamos lá na pasta aqui, vocês vão ver ele aqui, ele ficou pequenininho, tá vendo? Agora o pulo do gato aqui é o seguinte, agora nós já temos o nosso arquivo aqui, agora a gente vai lá onde nós vamos precisar substituir, só para você estar entendendo aqui, o processo vai ter que ser feito todo via terminal, que atualmente a gente não consegue mais executar o Nautilus, acho que até tem gambiarra para executar o Nautilus com o sudo, mas a gente pode fazer isso via terminal, é bem simples, então a gente vai vir lá na pasta raiz, então o caminho vai ser aqui, o sr, share, icons, né, cadê, cadê, onde que tá aqui, icons, aqui, bom, vocês podem escolher a pasta de vocês, eu fiz aqui na pasta do Adwaita, tá, que aí o que ele fez? Ele colocou padrão tanto para o Adwaita quanto para o Gnome, tá, então ele tá padrão para essas duas pastas e alguns também estão reconhecendo, então o que nós vamos fazer? Vamos fazer diferente, vamos pegar aqui a pastinha do Paper, tá, vamos fazer dentro de Paper, vocês têm duas maneiras de fazer isso aqui, é, caso não tenha essa pasta aqui, ó, tá vendo, Scalable, caso não tenha, vocês vêm aqui e vão mandar buscar pelo nome, tá, View, App, olha lá, tá vendo, então ele já vai buscar, olha lá, tá dentro de Scalable, Actions, tá, então vocês podem vir aqui, abrir local do ícone, olha lá, então tá dentro de Paper, Scalable, Icons, tá vendo, aqui ó, View, AppGrid, Symbolic, o ideal, caso vocês, se vocês forem fazer isso aqui, é, vocês fazerem uma cópia desse arquivo, tá, então vocês podem fazer essa cópia para onde vocês quiserem aqui, é, deixa eu abrir aqui na pasta pessoal aqui, olha aqui, dentro dessa pasta aqui, eu vou criar uma pasta aqui, Paper, Back, só para ter uma ideia, então aqui nós vamos precisar do terminal, tá, então vamos ter que navegar até essa pasta, tá, para a gente estar fazendo, ah, essa, essa cópia, então a gente vamos lá, então, cd, barra, action, enter, aí o que nós vamos fazer, agora nós vamos copiar o arquivo daqui para aquela pasta que eu criei lá dentro da pasta ícone, tá, na, na, na minha home, então vamos dar um cp, o nome do arquivo é o View, App, tá, ele já vai pegar, então agora nós vamos colocar aqui o endereço para onde que ele está indo, tá, então vai ser Home, Tux, Barra, Icons, tá maiúsculo, acho que tá maiúsculo, Icons, é, Paper, eu coloquei mais, não, tá minúsculo, Paper, Back, tá vendo, então na hora que a gente der um enter, ela já vai vir aqui para dentro aqui, ó, então já temos o nosso ícone aqui, tá, então agora nós vamos pegar lá da nossa home, e vamos copiar ele para dentro aqui agora, tá, deixa eu pegar aqui o meu endereço aqui para vocês verem, que ele está ali para o endereço, tá, isso aqui já pode fechar, não vai precisar mais dele, deixa eu pegar meu terminal aqui, então vamos lá, vamos dar um ls, então tá aqui o meu arquivo, tá, que eu vou copiar lá para dentro, então eu vou colocar aqui um cp, View, Down tab, e já vai completar, né, Barra, o sr, share, é, Icons, Paper, Scalable, né, Actions, e vou dar o nome do arquivo que agora que ele vai, tá, então é View, opa, View, para cima da app, Grid Symbolic, talvez ele pergunte, ah tá, se eu fizer assim não vai, eu tenho que pôr o sudo, por quê? Eu não tenho permissão de usuário para poder copiar nada dela para dentro, então eu tenho que dar o sudo, vamos ver se ele vai perguntar, olha lá, ele nem perguntou para mim se eu queria, se eu queria substituir, ele já substituiu direto, tá vendo? Então aqui ó, vocês podem ver, já veio para cá o meu arquivo, vamos ver como é que ficou aqui, então, deixa eu abrir o Tweak, fechar essa bagaça, aqui em aparência, olha lá, vocês podem ver, eu estou com o íconezinho do Fedora, então eu vou mudar aqui em ícones para o Paper aqui, agora vamos ver como é que ficou, certinho, olha lá que legal, viu? Então, tá aí, já consegui, aí Ricardo, ó, o polêmio, tá aí a dica aí, acabou que eu estendi um pouquinho o vídeo aqui, mas eu queria acabar de estar mostrando para vocês como é que ficou aqui o meu gnome aqui, agora eu vou estar fazendo essa mudança, né, tá migrando um pouquinho aqui, pelo menos o Fedora agora para o gnome por enquanto, e depois, quem sabe, eu vou estar voltando para o KDR, eu vou estar dando tempo, vamos ver como é que eu vou agir, beleza? Então, desculpa o vídeo aí, ficou meio desajeitado, que eu não levo muito jeito com essa coisa do terminal não, mas a ideia era compartilhar a ideia com vocês aqui, beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo e valeu! Tchau, tchau!